Boa tarde, bom dia, boa noite, olha que tarde, olha que tarde, esse riffzinho do final é muito bom, cara, eu adoro esse negócio, velho, muito bom, quem fez isso, hein? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave, tá de parabéns, quem fez isso foram os caras do outro estúdio, mas agora a gente faz melhor, tá, só pra deixar claro. Ah, tem um conflito de interesse, ciumenta. Não, 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 foi do outro, foi muito bem feito, agradeço demais a parceria anterior, parabéns, hein, sou patrocha, isso aí. Quem quiser fazer, só vir aqui na Mad Movie que vai conseguir fazer uma entrada dessa maravilhosa. Você que toca essa guitarra, ficou muito bom, ficou muito bom, anima, joga pra cima, assim, ó, parece uma micareta filosófica. Uau! Mais uma noite especial, pessoal, uma convidada incrível, sensacional, mas antes de apresentá-la devidamente, como vocês bem sabem, nós temos algumas obrigaçõezinhas, na verdade, querido Caio César Fernandes. Cara, primeiro, dizer que esse é mais um dos episódios, né, Minas Gente Fina. Super poderosa. Super poderosa, né, então, quer curtir? Arroba Beyond the Cave PDC, curte a gente lá, todas as mídias sociais, todas as plataformas que você quiser, então Spotify, tem também no Instagram, daqui a pouco já tá rolando o nosso site bombando também, então assim, mas não adianta só curtir, né, vai lá. Curte, curte, comente e dê o sininho, né. Ah, aperte o sininho, aperte o sininho. Compartilhe, compartilhe. E compartilhe, eles a casa agradece, né, apoia aqui a janta das crianças, né. É isso. Ô, Denão, mostra pros caras a camiseta que a gente tem aqui, porque eu quero falar do apoia-se, que é importantíssimo pra gente. Camiseta do filósofo. Leito. Mostra, mostra, mostra do Platão aí. É importantíssimo pra gente que quem gosta, curte, quer receber essas pessoas maravilhosas, entre o nosso querido apoia-se. Assim você consegue continuar que esse projeto vá à frente, consegue participar do nosso grupo, fazer perguntas e ganha uma belíssima camiseta. Repita. Belíssima. Ganha, 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 ganha. Entrou, ganhou, entrou, ganhou, meu velho. E tem um monte de gente, né, tem Platão, tem Range, cara, tem Hayek. Lula. Lula. Não, não tem. A gente só vai pro lado. Lá do Dilma. Lá do Bão da Força. As frases da Dilma. Lá do Bão da Força, né, igual lá não tem ladrão, velho. Dia das Mães, quem a bola vai, o cachorro vem atrás. 20 reais por mês, apoia.se barra beyond. Por favor, façam parte dessa família, que a gente vai ficar muito, 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 muito feliz. Fiz, certo, meu amigo? Isso aí. Estou correto ou não estou? Você é sempre correto. Muito obrigado, agradeço. Vamos para o que interessa agora. Vamos para o que interessa. A nossa convidada, eu nem sei porque ela aceitou o convite, porque ela é de um nível. Se você abre o Instagram dela, parece que ela é de outro mundo. Completamente. É um negócio... Maravilhoso. Assim, é muito arrumado, é muito alinhado. Eu até vim de camisa hoje, mas só que eu, para manter a minha pobreza estética, eu coloquei a camiseta por baixo, para lembrar quem eu sou. É. Mas a Yoko é bizarra, cara. É uma coisa maravilhosa. Treinando o Ikebana. Ele estava ali na Ikebana. Eu estava na arte de dobrar os papéis. A Yoko... Isso é muito preconceituoso. É verdade. Você olha para uma pessoa com esse área e tal. Isso é cultural, meu irmão. Isso não é preconceito. Já fica para ajudar a pessoa. Vocês que não conhecem a Yoko Taniyazaki... Bem-vindo à terra, né? Bem-vindo à terra. Cheguem aqui agora nesse novo mundo. Ela é empresária da área da beleza, marketing e educação. Em 2009, na área da beleza, começou desde lá atrás, na verdade, com isso, atendendo o design de sobrancelhas a domicílio. Foi se consolidando nesse mercado com as técnicas autorais e um posicionamento bem forte, estético e bonito. Já digo... Já vão lá acompanhar, porque vale muito a pena. São comunicados aí diariamente pelo Instagram, tá? Dedicando essa grande parte da vida voltado para essa carreira, ela descobriu que dar aulas era um caminho que podia formar esses profissionais, né? E acabou encontrando uma paixão gigantesca aí no ensino. E hoje, ela vai falar para a gente aqui, mas ensina um monte de gente de como se posicionar. E compartilha essa experiência, que é sensacional, com o pessoal do marketing, da comunicação, diversas áreas, na verdade. Então, tem tanta coisa que a gente pode falar. E a Yoko é muito, muito bacana o que ela produz. Por isso que a gente quis trazê-la, né? O Denon já tinha falado há um tempão aí. E a gente tem um grande prazer de te receber. Muito obrigado, viu, Yoko? Seja bem-vindo aí. Obrigada a vocês. O prazer é meu estar aqui. Muito legal, muito legal. O prazer é nosso. Vamos começar como a gente sempre começa, né? A gente pergunta o que é uma vida boa. Não é simples, é abstrato. Você tem um monte de jeito de pensar, é muito individual. Mas a gente sabe que todo mundo que tem sucesso no que faz, consegue trazer algo que as pessoas que estão ouvindo, vão ter ganho. O que é uma vida boa pra você, Yoko? Uma vida boa pra mim? Devia ter feito o dever de casa. Lido algumas páginas de filosofia. Mas não, mas não. Tem que vir do coração mesmo. É muito individual e não... Independe de conhecimento filosófico ou não. Isso é... Esses meninos me pegaram umas três vezes com essa pergunta. E toda vez ela me... É da alma. Toda vez que você pergunta, você responde de uma maneira diferente. Uma coisa diferente, uma perspectiva diferente. Cada nova conversa, uma nova oportunidade de alguma forma. Acho que uma vida boa, de alguma forma, está relacionada com uma vida de liberdade de escolhas, liberdade de conduzir a própria vida, liberdade pra falar não, né? Liberdade pra... Enfim, acho que está relacionado por aí. A vida livre. Uma vida livre. Você conquistou essa vida livre, eu acho que com muito esforço. A gente conversou uma vez em off e você me falou um pouco do seu percurso, né? Conta um pouquinho pra gente, assim. Inclusive, a gente tem uma passagem... Pode aumentar o ganho do microfone da Yoko. Pode aumentar o ganho do microfone dela um pouquinho. Você teve até uma passagem pro Uberlândia, né? Cidade onde eu moro. Eu moro em Uberlândia por uns dois, três anos. Maravilhosa. Como é que foi isso? Ruim? Nada. Eu amo o Uberlândia. Tô com vontade de voltar. Eu fui pro Uberlândia pra estudar, fazer faculdade. De alguma forma, eu acho que a minha associação com vida boa, liberdade, tem tudo a ver também com liberdade financeira, né? Conquistas, ganhos, sucessos. Isso, de alguma forma, te permite ter mais liberdade de escolha. E aí, essa ida pro Uberlândia foi, de alguma forma, relacionada a isso, né? Foi pra fazer faculdade. A minha ideia de sucesso, trabalho, expectativa de vida era estudando. E aí eu fui fazer odontologia, fiz cinco períodos, até a metade. Odontologia na Federal de Uberlândia? Na Federal de Uberlândia. Ah, sim. Minha alma mater. Pois é. Estamos em casa. É sim. É a que te mata, né? A alma é mater. É. A alma que me mata. No latim. E aí, enfim, fui lá pra estudar. No meio do percurso, eu comecei a trabalhar. E aí, meu trabalho foi ocupando mais tempo do que a faculdade. Eu acabei saindo da faculdade. Você quer dizer que você é tipo um dropout, assim, né? Aquele negócio que tá super na moda. Todo mundo quer e tal. Você desenvolveu o seu business e a ponto de largar. Que orgulho, cara. Mas foi meio uma coisa disruptiva, né? Uma coisa disruptiva e uma coisa não planejada. Não foi um, sei lá, um acaso da vida, digamos. E eu abrarei o acaso. Você é daquelas pessoas que gostam de se planejar? Gosto. E como é que foi ter que largar, então? Cara, a... Você não tinha uma profissão, meu. Odonto. Puta faculdade. Vamos voltar. Porque é o seguinte. A minha vida foi toda planejada. E já na Odonto, já tinha começado a quebrar todos os meus planos. Eu não queria fazer Odonto. Foi uma coisa meio acontecendo, tá bem? Uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos foi que não... Quebrar os planos, às vezes, é bom. Minha vida deu muitas reviravoltas desde então. E boas reviravoltas, né? Sou feliz por ela. É uma coisa diferente. A gente fala de sobrancelha, né? De design de sobrancelha. Óbvio que eu não sei nada disso. Ah, sabe. Já veio pelas minhas belas sobrancelhas. Já te vi bêbado falando várias coisas. Para com isso. Pelo amor de Deus. Eu não entendo nada. Mas o que me chamou a atenção quando eu fui leitor da sua história foi como que você chegou nisso. Porque não é algo comum. Não. Não. Mas ao mesmo tempo, eu vejo pela sua entrega, pelo que eu acompanho, que você meio que entre aspas, modernizou isso. Como se você tivesse um olhar estético específico para aquilo. Como que você chegou nisso daí? Porque assim, você foi fazer odontologia. Sim. Qual que é? Como que é essa trajetória disso? O que que rolou para você conseguir? E o que que te motivou nisso? Necessidade e oportunidade que eu aproveitei. Então, eu estava na faculdade de odontologia. Como não foi algo muito planejado, eu também não sabia exatamente o que era a faculdade. E mesmo sendo numa faculdade pública, né? Federal, você não paga mentalidade. Tem um custo dos materiais, assim. A odontologia é um custo relativamente caro. E aí, eu fui para a faculdade, meio que sem querer, meio que sem saber muito o que esperar. E aí, quando eu comecei o curso, eu descobri que o custo seria caro. E aí, eu fui para a faculdade, eu tinha um dinheirinho ali, comecei a comprar o que precisava. E aí, logo eu percebi que esse dinheiro não ia dar para eu terminar a faculdade. Aí, quando essa ficha caiu, eu falei, meu Deus, preciso dar um jeito. O que que eu faço? Como que eu faço para eu fazer dinheiro para eu bancar minha faculdade? Isso foi por qual período que você estava? Primeiro, segundo. É, ali você já tem que comprar um punhado de coisas, de parilhos. E aí, é todo o mês, assim, até o final, não acaba. E aí, foi nessa, assim, de precisar e pesquisar fontes de renda extra. Minha ideia, assim, vou trabalhar no fim de semana, sábado, porque a faculdade é integral. Não resolveu pedir para o governo? Eu não ia rolar. E aí, enfim, caí na sobrancelha por um acaso da vida. Tipo, eu vi uma coisa legal, achei bonito. Falei, ah, acho que eu dou conta de fazer isso, vamos lá. Fiz um curso, comprei os materiais, comecei a trabalhar. E aí, as coisas foram crescendo. Então, comecei a trabalhar, assim, que nem todo mundo, fazendo o que todo mundo fazia. Mais do mesmo, mais um na fila do pão. Então, eu fui dando, colocando o meu jeitinho, fazendo as coisas que faziam sentido. E aí, eu fui vendo que muita coisa que o mercado fazia, não fazia tanto sentido assim. Então, eu fui dando voz a isso, fui me posicionando com relação a isso. E, de alguma forma, eu fui construindo a minha marca, me destacando, me diferenciando. Aí, veio a pandemia. Tudo parou, a faculdade parou. E aí, quando a faculdade parou, assim, né? Teve lá aquele momento que não era para fazer nada. Mas, quando começou a voltar, a faculdade continuou parada. Tudo é AD e eu continuei trabalhando. Então, eu cresci meu negócio em algum momento ali da pandemia. E aí, quando as aulas voltaram, eu já não tinha mais tempo para ir para a escola. E eu não voltei. Caramba. Uma baita decisão pesadíssima. E qual que é a originalidade desse método que você criou, assim? Porque a minha esposa fica louca. Qual que é o diferencial, né? Fica louca. Onde que está o clique? Qual que é o clique? Ah, a gente faz um trabalho todo personalizado, do começo ao fim. Então, desde a análise das proporções faciais, enfim. Do rosto como um todo, da sobrancelha como um todo. E todo o preenchimento, né? Hoje, além do design em si, a gente faz uma construção de fios, né? Então, a gente desenha o fiozinho por fiozinho. E aí, esses fiozinhos são 100% personalizados de acordo com o que a pessoa tem. Então, a gente aproveita o que ela tem e vai replicando de uma forma estratégica para dar o volume, para dar o movimento, dar o efeito que cada pessoa precisa. Eu fico assustado com o quanto de dinheiro um negócio como esse gira. É muito legal. Por isso que eu não voltei para o autônomo. Justiça. Está explicado por que você não voltou para o autônomo. Não, é surreal. O que você faz para personalizar esse tipo de atendimento, né? Porque cada pessoa deve ter uma expectativa do que você pode entregar. Perfeito. E que você também tem um número de pessoas máximo que você consegue atender você, né? E você tem que, ao mesmo tempo, dar oportunidade para a tua equipe mostrar o seu talento também. Como é que é a gestão disso? É a equipe e alunos também, né? A gente tem alunos do Brasil todo compartilhando a mesma técnica. Eu trabalho assim e eu ensino assim também, né? A gente tem os fundamentos da lógica. Então, a gente capacita os alunos para eles entenderem o que eles precisam entender, para eles se desenvolverem, como precisam se desenvolver. E aí, quando você sabe o que precisa, quando você tem domínio sobre o que precisa, você consegue criar. Então, sim, é um trabalho muito artístico, né? Então, parte da nossa formação é realmente capacitar o aluno para que ele seja capaz, o aluno e os funcionários também, para que eles sejam capazes de criar tal qual eles veem sentido ali. Nenhum trabalho vai ficar igual ao outro, então ninguém vai fazer o mesmo trabalho que a Yoko faz. Para fazer igual, eu teria que trabalhar de uma forma massificada, padronizada. É justamente o oposto do que a gente defende, né? Enfim. Então, é um trabalho artístico também, né? Cada artista vai assinar, vai finalizar da sua maneira, mas com as características, os fundamentos, os princípios, os mesmos. E isso virou um business enorme para você, né? Sim. Porque aí você não só ensina, mas isso é replicado também em outras escolas? A gente forma, para a parte do nosso negócio, é a parte de educação mesmo, formar novos profissionais para atuarem da mesma forma. Essa questão de posicionamento nas redes sociais veio como? Porque também aí eu comecei a olhar que você estava apontando para isso também, né? Sim, e hoje, inclusive, acho que ocupa até um pouco mais espaço, assim, do que a área da beleza em si. Ah, é? É, todo o meu crescimento, assim, foi muito natural, assim, no seguinte sentido. Não foi uma coisa sintética, artificial. Eu, como pessoa, estava crescendo ali, me desenvolvendo, aprendendo e compartilhando isso nas minhas redes sociais. Então, parte do crescimento de um negócio, né? Envolve toda a parte de posicionamento, marketing. E eu sempre tive uma comunicação muito aberta com as pessoas que me acompanham, né? Parte do meu marketing é fundado nisso, em me comunicar com as pessoas diariamente, através da comunicação, transmitir as ideias que eu tenho para transmitir. Então, eu sou muito próxima dos meus seguidores, da minha audiência, dos meus alunos. E aí, nisso, abre-se a oportunidade de você falar sobre, além de técnica, né? Além do trabalho, além dos fios estratégicos, além do design. E aí, um dos pontos que mais chamam a atenção, até por ser, não só pelo meu case, mas por ser necessário, né? Então, uma coisa liga a outra, é essa questão de posicionamento, marketing. E aí, à medida que eu fui vendo o interesse das pessoas sobre isso, eu fui dando corda, né? Incentivando, enfim, abrindo a minha comunicação para as outras áreas. E hoje, é outro braço do meu negócio. A gente, parte do sentido do nome do podcast de Beyond the Cave é aquela ideia de você ser ejetado da tua zona de conforto ou do que você tinha planejado, né? Entre que você tem que caminhar, né? De uma maneira inédita, sem as habilidades que você teria, ou que você imaginava que você precisaria para desenvolver alguma coisa, né? Quando é que você percebeu que, pô, isso aqui está ficando sério, o negócio está crescendo, eu preciso ter habilidades gerenciais, habilidades de produção de conteúdo que eu não tenho e eu preciso desenvolver como que você lidou com isso ao mesmo tempo que você precisava crescer e escalonar o seu negócio? Como é que foi essa parte aí? E depois de quanto tempo, mais ou menos, desde que você começou, houve esse clique, se é que houve? Às vezes a coisa é gradual, você não percebe, mas o que você pode dizer para a gente? Foi um pouco gradual, foi mais gradual do que clique. Mas, assim, nisso de sair do óbvio, né? Sair do planejamento, apesar de ter tudo planejado até o momento da vida, eu sou muito aberta às mudanças, né? Então, eu sempre, sempre não, mas em algum momento eu tive, claro, na minha mente por que eu trabalho, né? Qual que é o objetivo disso? Eu trabalho para fazer meu dinheiro, para fazer minha vida, para construir minha vida e eu sou lido bem com isso. Então, quando a gente começou a trabalhar com sobrancelha, assim, de forma meio que para quebrar um galho, né? Uma renda extra, assim que eu fui vendo, assim, o potencial daquilo, sabe? Assim que eu fui vendo que, nossa, dá para ir mais, dá para faturar mais, dá para trazer mais, dá para agregar mais e eu estou gostando. Então, assim, em nenhum momento eu me fechei, falei assim, ah, não, então é só uma... Vou acabar aqui, vou finalizar a faculdade. Eu tenho isso, assim, a cabeça, assim, sabe? Enquanto tem oportunidade que dá para colher, eu estou ali colhendo. Então, foi meio que natural esse processo também, porque como eu já deixava aberto a possibilidade, à medida que eu ia crescendo em uma área, eu já ia pensando, planejando, estudando outras também. Eu pensava assim, para alguma coisa vai servir. No Brasil, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem algumas dificuldades, né? Algumas? Algumas? Como ele está econômico? Algumas, não uma, algumas. Você tem burocracia, você tem Estado e você tem uma baixa qualidade do profissional também. Opa! É, é aí que eu quero chegar. Como? Porque a gente está falando de uma coisa que, teoricamente, entre aspas, quem realiza, não tem uma formação direta, né? Como que você conseguiu equilibrar isso? Porque a gente está falando assim, a gente está falando de beleza. O belo é algo que, meu, né? A gente pode discutir até o belo depois, mas... Enquanto você está falando, eu estou olhando para a sua sobrancelha, tem que dar uma arrumada aí. Está meio... A minha também não está muito boa, não. Mas continue falando. O belo não é algo de você conseguir colocar nas pessoas. E esse profissional não deve ser algo fácil de você conseguir ter. Para você conseguir entregar, ainda mais desse jeito personalizado que você está dizendo, Yoko. A minha maior curiosidade é como que você conseguiu juntar isso, né? Porque esse profissional que não tem uma formação, que não tem um conhecimento, ele tem que entregar algo que é sofisticado. Cara, e assim, e a pergunta dele, eu estendo, é muito melindroso, porque você está mexendo com uma coisa, especialmente, eu não quero parecer sexista, especialmente para a mulher. É, rosto, né, cara? Rosto, velho. Rosto, velho. Então, o negócio é um erro, por menor que ele seja, é um negócio que causa um grande descontentamento. E a sobrancelha está ali, a sobrancelha está muito relacionada às expressões faciais. Então, qualquer coisinha que foge, parece que impacta mais do que... Parecendo que imprimiu aquele negócio da Nike e tal, aí você fica fazendo propaganda de tênis na casa. Boa, obrigada. Mas, respondendo, eu acho que é complicado, como vocês falaram, e todas essas dificuldades que você imagina são reais. Mas, assim, por experiência, sabe, de sala de aula, principalmente, que é um universo que eu gosto muito e que me ensina muito, né? Vê como as pessoas evoluem, vê como os profissionais evoluem ali. O que eu percebo é que o que faz um bom profissional, um grande profissional, o que faz o profissional entregar um trabalho impecável, que vai deixar a cliente satisfeita, não é apenas os pré-requisitos naturais, assim, não é apenas o talento natural, não é apenas o bom gosto natural, não é apenas o olhar artístico, apurado, natural, que, sim, tem pessoas que tem e é meio caminho andado, sabe? São pessoas que vão se desenvolver mais rápido. Mas, principalmente, a personalidade dessa pessoa, e aí entra nessa personalidade, não os atributos técnicos, mas, realmente, como ela vai lidar com a carreira como um todo. É um trabalho muito refinado, é muito delicadinho, sabe? Então, é um trabalho que demanda muito treino, muita dedicação, não é uma coisa grosseira. Não é como se eu falasse assim, faz isso aqui e você está replicando. Você entende, mas, para você executar com maestria, você precisa de uma certa dedicação. Então, as profissionais que se sobressaem são aquelas que têm essa visão um pouco mais madura, de entender que você precisa depositar energia antes de colher, você precisa se dedicar àquilo. E profissionais caprichosos. Eu sinto que isso se aplica não só para a área da beleza, talvez, como um todo, assim, é um filtro que eu particularmente tenho, mas, no meu mercado, eu vejo de forma muito clara. As pessoas que entregam bons resultados são pessoas que capricham. Qualquer profissional, um mediano e um excelente profissional, ele é capaz de entregar um bom resultado. Às vezes, ele não entrega por falta de capricho. Qualquer profissional, sei lá, manicure, se ela sentar e falar assim, eu vou fazer a melhor unha do mundo, ela faz uma boa unha. Capricho técnico, você diz, né? Capricho, capricho. Técnico. Vontade. Vontade de fazer mais do que o básico. Vontade de fazer mais do que o mínimo. Vontade de fazer mais do que é pago para fazer. Isso para a vida, né? Isso para a vida, com certeza. Padrão e consistência, né? Talvez o moderado, o cara médio e o cara bom, eles entreguem o mesmo resultado, mas o bom entrega o mesmo resultado, o bom com maior frequência, né? Mas eu entendi, mas o que você está falando é do ponto de vista técnico, que consegue fazer bonitinho, não do ponto de vista de soft skill. Porque entende? Você está vendendo um produto, esse produto não é só técnico. Sim. Esse produto envolve uma pessoa, você tem que conseguir conversar com essa pessoa, entregar seu coração a essa pessoa. Essa que é a minha questão. É só técnico ou isso, ou a gente está falando de uma outra coisa que não é ter detalhe, capricho? Relacionamento interpessoal. Exato. Onde está esse detalhe, esse capricho? É na técnica ou é na relação, são as coisas que circundam essa entrega, entendeu? É um mix dos dois. Tá. Porque precisa mesmo, sabe? Assim, é aquela questão assim, o cliente ele compra aquilo que ele se identifica e o que ele se identifica é o todo mesmo. Então sim, importa muito como a profissional vai conduzir, como a profissional vai suportar, como a profissional vai explicar, como a profissional vai conduzir do começo ao fim. Até as coisas menos óbvias, assim, isso vai influenciar no resultado que ela, em como a pessoa percebe. Eu falo que você pode fazer o melhor trabalho do mundo, a depender da forma que você se portou ali do começo ao fim, a pessoa pode gostar ou não gostar. Então sim, isso é importante aí, é uma análise de personalidade mesmo, né? Ter um mínimo de alinhamento. E você coloca isso para todas as suas alunas que estão... Ah, tentamos. Então é possível ensinar isso, por exemplo? É, é. Mas inclusive para a Brukutu, tipo, você tem aluno... Tipo, um dedão aprenderia. Não, porque assim, eu sofro. Você sabe, a gente falou em off sobre isso. Lá naquele negócio que a gente fez lá de... Você roa a unha, cara. Quando você roa a unha, você não vai conseguir fazer... Não, não, não. Não é que eu roa a unha. Eu consumo a unha de acordo com o senso estético. Isso aqui, se você já lê na estátua grega, todo mundo tem o dedo parecido com o meu. É... Você estava me atrapalhando, porque... Às vezes você tem um produto que você fala assim... Cara, esse produto é legal. Então assim, eu mexo com filosofia. Num país de analfabetos funcionais. Barra analfabetos. A sua vida é mais difícil que a minha. É mais difícil. Aí uma vez você me falou assim... Não adianta ser bom o produto. E dizer assim... É bom, ele vai se vender. Não vai se vender. É isso. Mas dá para mexer o suficiente para passar a ser mais vendável de fato? Com certeza. Com essa dificuldade estrutural que eu tenho? Com certeza sim. Talvez não em escalas... Globais. Globais. Mas com certeza dá para fazer mais do que é feito. E onde que você aprende isso? Ah, pergunta de milhões, né? Qual que é a técnica? O problema é esse. É tornar essa coisa palatável para um mundo de gente que... Às vezes nem vai se deixar tocar por isso, entendeu? Esse é o grande problema. É. E aí é dever nosso, todos os dias, encontrar uma forma de não mudar o mundo, né? A gente não vai conseguir, mas ampliar um pouco. Eu falo que a gente tem bons produtos, boas ideias, que merecem ser compartilhadas, que precisam ser mais compartilhadas. E a gente fica muitas vezes escondido ou, né? À sombras de ideias muito ruins. Porque são mais populares, porque são mais divertidas, porque são mais digeríveis. E é complicado mesmo, mas é aquela coisa, né? A gente não vai vencer na briga, sei lá. É necessário... É estratégia, né? Refinamento de comunicação, para que você consiga acessar as pessoas. Mas isso é o quê? Tentativa e erro também? Não. Não é tentativa e erro? Não. É um pouco tentativa e erro, mas é algo direcionado. Senão, a tua eficiência vai ser baixa. Eu acho que... Caraca, como tudo na vida, né, cara? É isso, é ganho de conhecimento e... 5% de inspiração e 95% de transpiração, né, irmão? Deixa eu aproveitar, então. Quais foram os principais obstáculos, as principais dificuldades que você encontrou nesses anos para você conseguir implantar o seu produto, criar a sua empresa e crescer... Onde que está... Onde... Onde... Se você for só para alguém que está começando agora e está nesse mercado da beleza. O que você falaria assim, ó... É isso e é isso e é isso que você tem que saber, porque isso aqui você vai encontrar e você vai bater de frente. Quais as dificuldades ela vai encontrar e... Ah, é... As principais, assim, isso aqui são muitas, mas... O que foi aquilo que te chamou a atenção que você falou assim, caramba, isso aqui é importante, eu preciso dessa ferramenta. Eu preciso desse conhecimento, entendeu? O que que te fez crescer como empresária? Ó, o que me fez crescer, assim, o que me virou alguma chavinha, né, o que me permitiu avançar e para frente de alguma forma, foi lidar melhor com vendas e marketing. Quando eu comecei, eu tinha aquela noção, assim, eu tinha aquele sentimento de que para vender eu tinha que convencer as pessoas a comprar de mim. E eu sou uma pessoa meio certinha, sabe, eu sou meio careta. Então, assim, sabe, a consciência bate, eu não consigo fazer certas coisas. Te incomoda, né? Te incomoda muito. Eu não consigo seguir certas condutas que o marketing prega, que o marketing ensina. Nem me fale. Isso me violenta. Não, super. É um negócio bizarro. Super. Eu não consigo dormir com isso, assim. É uma coisa que me faz muito mal e desde o começo. Então, no começo, né, você não sabe nada sobre nada, você só quer fazer o seu mínimo ali. E, na época, minhas expectativas eram muito baixinhas mesmo. Eu tentei, né, fazer o que é mandado fazer, né, as regrinhas do marketing. Como vender, como divulgar, como ofertar o seu produto. E aí, quando o meu jogo virou, quando eu tive mais resultado, inclusive, né, porque enquanto eu ficava tentando empurrar meus produtos nas pessoas, eu não tinha resultado e eu era muito infeliz nisso. Legal. O meu próprio jogo mudou, pessoalmente, e o meu negócio também, quando eu entendi que, não, eu não preciso, eu não preciso convencer o mundo a comprar de mim. Gente, a internet é muito incrível. Tem pessoas de todos os jeitos, de todos os estilos, de todas as preferências, com todas as necessidades que você possa imaginar, que, às vezes, essas pessoas não sabem que precisam. Às vezes, essas pessoas não estão prontas, às vezes, essas pessoas, elas não têm a ideia consolidada, ela não deu nome para as ideias que ela acredita. Mas ela precisa de você. E aí, o meu jogo mudou quando eu parei de tentar convencer o mundo a comprar de mim e eu entendi que tem uma pessoa no mundo que precisa de mim. E é meu dever encontrar uma forma de falar com essa pessoa. E aí, é isso. O meu marketing é isso aqui, ó. É comunicação. A minha comunicação é isso aqui. Eu sei para quem eu sirvo, eu sei para quem o que eu faço é ideal, para quem o que eu faço é útil de verdade. Porque, deixa eu te falar, eu amo dinheiro. Eu quero muito dinheiro, eu quero muito enriquecer. Mas eu não quero dinheiro de quem não precisa de mim. Isso não me deixa feliz, isso não me faz feliz, eu não gosto disso. Não é a quantificação da venda. Sim. E, de forma prática também, isso é muito pouco eficiente. Às vezes, a gente gasta muito mais energia tentando convencer alguém que nunca vai ser convencido de nada do que a gente gastaria se a gente simplesmente se direcionasse com mais clareza, com um pouco de refinamento, com um pouco de estratégia, assim, mas com uma ética, né? De forma correta, para informar sobre aquilo que ela precisa. Só que, talvez, ela ainda não saiba que precisa. E quando ela entende, eu estou aqui para servir. E quando você percebe que você está conseguindo isso? Qual que é o indicador que te fala? Quando olha a conta bancária. Bancária. Pix. Pix. Quando você para de olhar o preço das coisas. É a curva do Pix. Não, perfeito. Mas aí você está tendo um retorno financeiro. E aí, é o que você falou. Eu não estou preocupado. O cara quer me pagar e eu não concordo com aquilo. Não é um dinheiro que não é nem bem-vindo. Que você fica assim. Quando que você consegue atingir esse outro nível? O que, óbvio, vindo dinheiro, conta bancária, está legal. Agora, agora eu sei que não. Esse é o dinheiro de quem eu queria e a coisa está sendo bem feita. Como que você... Porque é contra-intuitivo, né? Gente. É contra-intuitivo, é isso. É assim, ó. Inclusive, sobre marketing também, né? Um dos erros que eu acho, assim, eu percebo que impede a gente de ter qualquer resultado é enxergar as ações de marketing, as ações que a gente precisa tomar de comunicação, etc. De forma muito pontual. Então, a gente pensa assim, aí, qual que é o segredo para encher uma agenda? Aí, qual que é o truque para conseguir viralizar na internet? Qual que é? E não é, né? Na realidade, é o somatório de muita coisa. Então, inclusive, para responder a pergunta, é o somatório de muita coisa também. Como que eu sei que eu estou tendo resultado? Não é um ponto específico que eu vou analisar. Não é uma métrica específica. É um conjunto todo. E antes de tudo isso acontecer, é necessário estabelecer ali com os seus clientes, com os seus seguidores, com a sua audiência, com as pessoas que estão ali com você, no caso, que eu trabalho nas redes sociais, né? Um relacionamento. Então, quando você tem um relacionamento com aquele grupo de pessoas, né? Quando você se relaciona com ela todos os dias, através do que você comunica todos os dias, então você tem um diálogo, uma conversa. E aí, você consegue filtrar, você consegue entender o que as pessoas precisam, sentem, entendem do que você fala. Então, é uma troca. É muito mais eficiente quando você usa suas redes sociais para se comunicar com a audiência, do que quando você usa suas redes sociais apenas para empurrar as ideias que você tem na sua audiência. Se você só empurra, se você só divulga, se você só, no fim das contas, enche o saco das pessoas que estão ali te acompanhando, você não vai ter retorno. E aí, não tem como você saber se o que você está fazendo, se você está atingindo a pessoa certa ou não. É muito mais difícil de mensurar os resultados que você está tendo. Então, quando você começa a articular o conjunto todo de uma maneira um pouquinho diferente do tradicional, você acaba tendo também mais recursos para trabalhar ali. E aí, sei lá, no final, 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 você descobre que o cliente ideal vem do cliente. É no caso que eu venho do produto, um procedimento, né? Então, eu recebo a cliente ali, eu sei, eu olho para a cara dela e eu sei que é o meu cliente ideal. Porque é a cliente que valoriza o que eu faço. Porque é a cliente que se identifica. Então, quem não é o meu cliente ideal? Aquele cliente que chega e espera que eu convença a comprar dinheiro. Tem isso. Eu não estou ali para isso. Eu não quero esse cliente. Ou o cliente que... A gente tem nosso estilo, né? Um estilo próprio, um estilo de beleza próprio específico, algo mais natural, um pouco mais elegante mesmo, mais discreto. Então, a pessoa que chega, ela já entende isso. Se ela não entende isso, então também não é. Ela já vem infiltrada de alguma maneira, até pela sua rede, né? Você comunica isso, literalmente, todos os dias, esses valores, né? Subconscientemente, ou de forma subliminar, ou complementar a tua, o que você está tentando transmitir, é isso. Exato. De forma indireta e direta também. E direta também. E na medicina, a via aferente e a via eferente, né? Que isso, cara? F o quê? F o quê? Meu cérebro deu um tranco. Não, não. Mas é isso. Porque é uma vinha de duas mãos. É isso que ela está falando, né? Pois não. Você quer o bolsonarista lá, quando a gente não tem um negócio? Não. De vez em quando eu faço post de filtragem. Então, isso é a vinha de duas mãos, entendeu? Eu coloco uma coisa caprosa. Aí, vou embora. Dois mil, falou. Menos duas mil merda, né? Essa é a vinha de duas mãos que eu estou falando. Claro. De alguma forma, você está selecionando isso. Mas uma coisa que eu sempre fico muito na dúvida é assim. Eu sou muito espontâneo na rede social. Então, às vezes, eu falo um palavrão. Às vezes, eu estou lá com a camiseta furada e tudo. E aí, eu não sei se é o ideal, entendeu? Ideal não é, né? Mas também faz parte. Obrigado. É isso. Chame a minha atenção, por favor. Não é o certo. Dentro das coisas que é nosso dever, se a gente tem boas ideias e quer atingir mais pessoas, é entender qual que é a dinâmica das redes sociais. Por exemplo, o Regis, ele se vê sempre muito mal. Camisa do Beyond the Cage. Sempre muito mal. Bermuda, puí do negócio. É um negócio grotesco. Uma reunião de negócio. Mas assim, feito esse comentário, por favor. Salva as exceções. Alguém quer tomar meu lugar aqui? Olha o Caio. Olha o Caio. Caio é belíssimo. A gente ficou desincronizado. Parece que cada um vai para um lugar. É. Mas é o podcast. Era mais ou menos essa a ideia mesmo. Esse podcast começou assim, né? A gente estava num bar. O Red, no lixão. Não, a gente num bar conversando. Aí vinha as pessoas, no meio da pandemia, comprar cerveja no bar. E aí o dono do bar, nosso amigo, né? A gente, quando a pessoa saia, a gente alta os papos falando, né? Ele sempre fazia a pergunta. Esses malucos aí que estão conversando, o que você acha que eles eram? Aí começa, né? Os caras, meu, de tudo, né? Era, o que você pode imaginar? De embargadora. Lá maluco, né? Doido. A vestimenta fala muito. Fala muito. Fala muito. E acaba gostando ou não, né? Porque eu sou a pessoa chata, assim, que não gosta de se vender a qualquer coisa, sabe? Que não gosta de se dobrar a qualquer coisa. Mas é importante entender qual que é a dinâmica do jogo que a gente está jogando. E no jogo digital é importante entender as regras da atenção. Você precisa saber chamar a atenção das pessoas que você pode servir. Das pessoas que vão se beneficiar de aprender com vocês. Das pessoas que vão gostar de vocês em algum momento. E uma das formas de você ser mais atraente no mundo digital é a aparência, a estética. O que está à superfície mesmo. E apesar de parecer muito supérfluo, muito fútil, né? Não é. É interessante. É legal. Porque a aparência, né? O que está à superfície é uma coisa que tem o poder de transmitir muitos valores que você tem internos, que são complexos, que são extensos, em um instante. Olha como isso é valioso. Então, querendo ou não, somos julgados pela capa. Em vez de dar murro em ponta de faca, a gente pode usar isso a nosso favor. E atingir mais pessoas. É que eu resolvo isso com o meu rosto. Você não entendeu ainda. Você vê a tragédia do homem, né? Você vê que não tem solução. Ele resolve isso com um problema maior. É, foi quando a cara... Tem solução. A cara dele pegou fogo e apagaram a paulada. Ô, Iô, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você lida com a cópia barata? Ah, não ligo, né? A questão é quando você faz um bom trabalho, um marketing bem feito, qualquer cópia acaba sendo uma propaganda para você. Porque, assim, você faz um negócio ultra personalizado, ultra específico e tem um monte de oportunista, né? Especialmente nesse marketing digital, enfim, né? E aí você, poxa, passa um tempo desenvolvendo o teu método, o tempo da tua técnica e no momento que você quer comunicar isso, parece um oportunista qualquer e diz que entrega a mesma coisa que você. E como as pessoas não podem checar isso, ele é um concorrente desleal com você. Não é, sabe assim? Se é um concorrente desleal é porque talvez você, eu, esteja falhando no meu dever de me tornar um pouco mais distante, diferente, ele deixa o concorrente desleal. Então, dois pontos. Eu tenho uma ideia, assim, eu cuido do que é da minha conta, sabe assim? O meu foco, minha atenção, minha energia está no que eu tenho controle. E eu não tenho controle sobre o que o outro faz. Então, assim, ah, quer copiar? Copia, é problema seu. Não dá, sabe? Porque se você vive em função do outro, você não produz, sabe? Nossa, a energia é limitada. Isso é genial, muito legal. Então, não, não é um ponto. E segundo, quem vai te copiar, assim, de forma, como você falou? Barata. Essa cópia barata, né? Ela também é uma cópia superficial. Ela é uma cópia barata. Não atinge, né? Ela não atinge, né? Então, a gente está ali produzindo conteúdo na internet. E parte da produção de conteúdo é entregar valor, é ensinar, é educar, é colocar ali partes da sua técnica, partes do que você ensina no pago ou você ensina gratuito. Ok. Mas é óbvio que é uma parte. Se você, com uma parte, acha que você sabe o todo, então você tem um problema maior. E aí, sim, é um problema. Porque, às vezes, eles vão replicando isso, sabe? Vão replicando ideias, vão replicando fundamentos. E sabe o que é bom? Todas as vezes que você replica as minhas ideias, você faz propaganda pra mim. Você só tem a superfície. As ideias saíram daqui. E de onde saiu isso? Vai sair outra. Então, assim... Mas é legal porque tem muita confiança envolvida. Porque é o seguinte, se você tem confiança, se você faz bem feito, e o cara vem querer mimetizar o que você está fazendo, ele vai fazer pior. E aí, você vai estar fazendo a propaganda dela. Ah, sim. Entendeu? Então, só que isso não é tão fácil. Ah, não. Mas é nosso dever, né? Eu acho assim, faz... Você tem um trabalho na vida, faz da melhor forma possível. Ah, sem dúvida. Se não for pra ficar meia boca, então, não. Não é um trabalho. Não dá pra... Não. Em busca da excelência, então. Mas tá fora de moda. Tá fora de moda buscar a perfeição. A excelência é um termo que até as pessoas estão evitando. O dever pressiona muito. Pressiona, né? Machuca. Machuca a sensibilidade das pessoas. Não pode falar em excelência. Frustra. Puta, legal. Essa galera que você... Eu tô até com vergonha, sabia? Eu vou ter que mudar muita coisa. A sobrancelha começando pela sobrancelha, né? Não, eu tô precisando com a sobrancelha do meu avô. Quando eu falava de ultraleve. A minha começa a crescer uns pelos. Você vai ficando velho. É verdade isso? Não é? Eu não tinha isso. Depois dos 40 começou pelo satélite, assim, cara. Na sobrancelha? É. Tá velho pra caralho, então, meu velho. É, mas não tem nada branco, por enquanto, aqui, viu, velho? Ixi, rapaz. Aonde é que tem? Tem um lugar que tem aqui. A barba não tem nenhuma. Você pinta o cabelo, velho, que eu tô ligado. Mas é fio a fio. Ô, Yoko. Nós te chamamos aqui pra você falar toda a verdade. É muito caro fazer um negócio assim. Ah, e caro é relativo, né? Ah, lá. Boa. Que conversa ridícula. Não, não. Essa conversa é ridícula. É muito valioso. Mas é um valor bom, assim. É, né? Tipo, eu quero levar a minha esposa lá pra fazer um negócio, assim. Pra não falar que eu vou fazer. Tem muito homem fazendo? Comigo, nem tanto. Minha comunicação é mais pra mulheres, no geral. Ah, é? No geral, é voltado... Mas sua comunicação me toca. Será que é o meu lado feminino? Não, eu acho que é o meu lado masculino. Eu sou um pouco... É a racionalidade dela. Eu sou quase um tião. Seu marido sofre com você? Meu marido me chama de tião. É que ele é mó bonzinho também, pô. Eu sou sempre pedindo permissão. É isso? Mas é normal, é normal. Mas eu tenho esse jeito, assim, meio, né? De tomar conta, né? Não. Eu só tenho jeito meio de homem mesmo, assim, na vida. Mais prático. Mais prático, é isso que você tá falando. Eu sou prática, eu sou uma racional. Eu queria fazer outra pergunta. Não, mas peraí, pô. Deixa eu só terminar. A nossa audiência é... Pô, tem muita gente que tem grana que ouve a gente. Quem? Quem? Uns dois ou três. Tá bom. Que vão querer. Que tem grana, tipo... Não abro pra fazer comida. Que querem ir lá fazer com você. Não precisa falar... A família do camarão? A família do camarão, o que mais? Então, o que é? O que é preço? Valores. Hoje tá 3.500. 3.500. Pra fazer o quê? Pra fazer o preenchimento das suas sobrancelhas. É mesmo. A gente olha e vai desenhando fiozinho por fiozinho onde precisa. E quanto dura isso? De seis a doze meses, em média. É mesmo? É mesmo. Seis a doze, né? Pra fazer com você? Grava. Seis a doze meses? É bom, né? É bom, é bom. Mas e assim, e se... E dá pra... Tipo, a galera, às vezes, não consegue pagar isso. Dá pra falar... Como é que é? Dividir? Não, é... Consorcio? Não, claro. Porque como é que você... Quando você facilita isso... Eu falo de uma aplicação de Botox, irmão. Não é? Eu falo de uma aplicação de Botox. Por aí, por aí, por aí, por aí. Nunca fiz, dá pra ver. Não, gosta de você. Nunca fiz Botox. Você não tá nem tomando banho. Não sou igual o Caio. Isso aí, olhando pra você. O que mais eu... Eu tenho muita curiosidade em relação... Vai ser dentista pra quê? Ganhando três pau e meio pra fazer a sobrancelha, o negócio malívio que você gosta, que tem prazer em fazer. Vai ficar aquela coisa bafuda na sua cara, vendo o cara, eu não gosto porco, como a boca. Então, a boca é muito pior do que um vaso sanitário. Não, agora todos os dentistas odeiam. Muito obrigado. Mais um grupo que odeia o Denis Xavier. Agora todos os dentistas. Os CBOs. O Conselho Brasileiro de Ontologia vai te cancelar. A Ontologia Comunista Brasileira. Diogo, como é que você treina esse profissional pra manter um processo interno bem definido? Como é que você treinou? Porque eu sei que fez um negócio... Vai ser muito chato, assim, de ficar no papelzinho, assim. Não sabe por quê? Porque é meio artística a parada. A parada é meio artística. É totalmente artística. Artesanal, artesanal. Artesanal, é, artesanal. Você tá louco. Hoje é fácil pra quem treina comigo porque já tá mastigado, né? Porque eu já... Você já fez o processo. Pedras, então a gente pulou algumas etapas, criou uma metodologia e eu te trego e a pessoa segue alguma sequência de... Segue a metodologia. Isso, sim. Quanto tempo demora pra pessoa... Ah, é relativo. Depende dos seus talentos, das suas dificuldades. 15 anos. Nada. No meu caso... Não, pô. Não sei se ele tá um ovo. 15 anos corrigindo o seu rosto pra ficar ficável. Aí eu entendo. A pessoa tá 15 anos trabalhando. É tipo uma escultura de mármore, né? 15 anos. Deve ser muito trabalhoso aprender isso. Assim, quando você desenvolveu a técnica, quer dizer. Quando eu desenvolvi a técnica, né? Alguns anos atrás. Foi em Uberlândia, inclusive. Foi em Uberlândia. Foi trabalhoso porque eu não tinha os recursos que a gente oferece hoje. Então, assim, eu tinha ideia, eu aprendi uma coisa e eu não achava tão bom. E eu vi outras coisas melhores, mas eu também não sabia o que fazer. Então, foi literalmente tentativa e erro. Incansavelmente. Até não ter mais jeito. E aí eu fui me desenvolver. Transpiração. Menos inspiração. É, deixa... 100%. É, mas... Mas como... Posso ser mais filosófico? Tá interessado pra caramba. Eu tô vendo que você vai lá se depilar todo. Vai dar um tapa nesses pelos aí, porque tá precisando. Como falar merda? Como... O Hermes e Renata. Como assim, deixa pra... O Hermes e Renata. Como você reconhece o Belo? Como... Como... Como que a gente... Consegue colocar o Belo em palavras? O que que é o Belo? Como que você sabe que aquilo tá bonito, que aquilo tá bem feito? Cara, o... Sendo mais filosófico, vai... É, uma resposta filosófica também. É, total, não. Sem dúvida. Não precisa. Mas o Belo, ele tá muito relacionado, assim, à harmonia, à conforto. Então, quando você olha pra uma coisa, aquela coisa é confortável, agradável, dá vontade de continuar olhando, dá vontade de olhar mais. É, o não Belo, o anti Belo, feio, ele, de alguma forma, ele é desconfortável. Ele, de alguma forma, ele se destaca. Então, usando de exemplo, o próprio... O Regis. Não! A própria micropigmentação, né? A micropigmentação, os fios estratégicos bonitos, bem feitos, ideais, são aqueles que eu nem vejo. A gente coloca ali no rostinho da pessoa e eu vejo um rosto todo. É como se somasse ao todo e deixasse a pessoa mais bonita. Fica algo harmônico. Quando esse negócio que é feito, ele, então, se destaca, então, talvez não esteja tão bonito. Quando ele vem à frente, quando chega a sobrença... A Nike. Quando chega a sobrença antes da pessoa, então, não. Não tá bonito, não. É um negócio que agride o olhar, né? Agride o olhar, é. E tem a questão da harmonia também, né, cara? Aquela história da sequência de Fibonacci, né? Que é a sequência de proporcionalidade que você vê em várias coisas, né, cara? Do caramujo à proporção da mama de uma mulher, da face, disposição do olho e é uma sequência matemática. É, maravilhoso. Então, isso, cara, é reconhecimento de harmonia, de proporção e tal e isso é uma das formas de manifestação do belo, né? Só que nesse universo da estética, cara, as pessoas estão perdendo a mão, né? Com certeza. Mas tá muito maluco esse negócio. Mas é que é naturalidade, né, cara? Aí já é quando é sobre venda, né? A gente quer o que a gente tava falando, né? Quando você tá... A ética aí é uma ética consequencialista comercial. Sim. E não de proporção e de, ah, rejuvenescimento no sentido, ó, tipo, ai miga, você tá tão bonita, parece que você dormiu e tal, o que você fez? Não, não fiz nada, não fiz nada. Tipo, né? Então, assim, essa sensação de, poxa, a pessoa tá mais bonita, mas eu não sei exatamente o que foi feito, né? É. Mas agora parece que tem uma galera que tá patrolando a cara. Você já falou não pra cliente, assim, falar isso aí? Aliás, não tanto assim, porque é que a gente falou mais cedo, né? Já chega meio filtrado. Exato. Mas se eu vejo que a pessoa tem uma expectativa diferente do que eu estou disposta a entregar, né? Do que faz sentido de acordo com a técnica que a gente ensina e faz, eu não faço. Mas é uma espécie de, sei lá, distúrbio psicológico que tá atacando as pessoas, assim, essa desproporção, essa ausência de medida. Mas é realmente muito problemático. Não é o todo, né? Não é a resposta toda. Mas uma fração do que justifica isso é o fato de que as pessoas meio que se acostumam e elas continuam com aquela necessidade de ficar fazendo, de acrescentar, de mudar. E aí elas acostumam com a mudança anterior. E aí as coisas vão se somando e chega num momento que fica muito ruim. Tá, mas aí a pergunta é com relação ao belo. Aí você matematiza o método? Eu quero dizer o seguinte. Por exemplo, pra aquilo não se tornar um excesso, você usa proporções matemáticas no cálculo que você faz ou não? Não. É mais um senso estético mesmo. É? É. Até porque... Você consegue não perder o olhar em relação a isso. É questão de olhar mesmo. É mesmo olhar apurado mesmo e senso de estética. O que é bonito. Cara, porque isso é muito... As pessoas se perdem com... Por se acostumarem a ver uma certa imagem no espelho e de repente falam assim, preciso demais. Não tá precisando. Você vê aquela coisa do perfume? Você passa uma gota e de cada lado tá cheirando, tá o suficiente. De repente você começa a perder a sensibilidade. Você já passa duas. Catinga. E sai catingado de casa com meio vidro pra sentir o perfume. Ai, eu tenho um pavô, meu Deus. Não tem isso? Eu acho de Deus. É isso, cara. É uma doideira. Cara, o que leva você tá vestido desse jeito. Eu tenho alergia a perfume, então. Vai perdendo a noção. Meu desodorante é nem sem perfume já. Eu já não tenho problema. Não cheirar, velho. Não cheirar, velho. Não tem problema. Não tem problema nenhum com isso. Mas sabe o que a Yoko falou? Que é uma coisa que a gente já... Que a gente concorda. Que talvez a gente já conversa sobre isso. Que o belo, ele tá no objeto. Ele não tá nos olhos de quem tá vendo, né? Você vê essa simetria, essa harmonia. Ela é própria do objeto. Ela nasce com ele. Ela não é... Não é subjetiva. Não é subjetiva. É isso. Pelo que pareceu, ela concorda com isso. Que o belo tá no objeto em si. Não na opinião de quem tá vendo. Mesmo porque senão tudo seria belo. Nada seria belo. Tudo isso. Loucura é isso, né? E é engraçado porque ela falou... É só sensação. Eu percebo isso através de sensação. Eu olho e aquilo me faz perceber. Não é que você racionaliza sobre isso. Não. Você já olha, você já vê que tem alguma coisa fora. Você percebe que aí já entra o teu fibonacci que você falou. Que é essa divisão de estruturas. Você consegue ver a simetria daquilo ou não, né? A proporcionalidade. A proporcionalidade. Esse mesmo senso estético que te conduz, ele tá mundializado? Ou existem características regionais que diferenciam muito? E o Brasil é um puta mercado, né? Talvez... O Brasil é um supermercado. Essa área que eu atuo mesmo... A gente é muito à frente de outros países em termos de delicadeza, naturalidade. Sabe? Um procedimento mais sustentável, mais saudável. Em outros lugares ainda é feito o que a gente fazia há cinco anos. E ainda é feito e é isso que é. E de ética? Esse mercado do ponto de vista de ética? Porque o Daniel não trouxe o negócio que ele falou e ficou na minha cabeça. Ah, que assim... Pediu, eu tô fazendo, né? Teoricamente é igual o cara da mama, que vai botar a prótese de 400ml e foda-se, pão no cu, porque estamos resolvendo o B.O., né? Ou o dentista que mete aquelas placas tudo na boca inteira, né? Parece um menos na boca. Como que você lida com essa questão ética? Na questão de não fazer o que não fica bom? É, de você ter a magnanimidade, de você ter a sobriedade, de você ter a prudência. De chegar e falar assim, você não tem salvação. Não, não, de virar e falar assim, cara, não, não... Isso que você quer, infelizmente... Sim, não. Não é bom. Gente, e volta lá do princípio ali da minha viradinha de chave. Eu quero vender pra pessoa certa, do jeito certo, da forma certa. Então, eu brinco que eu recebo cada cliente já pronta pra dar um não. Já pronta pra não fazer. E aí eu vou ver se você vai fazer em você. Eu não tenho problema com isso. Eu realmente não faço no que eu vejo que não funciona. Até porque, pensando também, né? Vai foder tua marca, né? E você pega muita cagada, assim, também? Super. Tem muita mais... Ah, pra corrigir. Não, sei lá, vai arrancando. Deve ficar careca uma hora, né? Sei lá, não sei como é que é essa parada. A gente olha assim, tem muito mais procedimento que precisa ser removido, que foi mal feito na vida, do que pessoas precisando fazer. Caramba. Muita gente já fez. É mesmo? Foi muito ruim, né? E a técnica deve ter mudado também. Então, ficou obsoleto aquele negócio ali, né? Existe alguma complicação clínica, médica, direta? Uma coisa... Pum, veio aqui agora desse tipo de procedimento? Como que é? Existe uma complicação estética, né? Que pode ficar ruim. E é uma das coisas mais comuns que tem. É muito mais comum ficar ruim do que ficar perfeito. Porque, com o passar do tempo, a cor tende a ir alterando. Então, você faz ele bonitinho, aí ele vai ficando meio acinzentado, avermelhado. O fiozinho que você desenha fininho, ele tende a ir expandindo, alargando. Então, vai ficando meio manchado. Então, isso são situações super comuns. E pode acontecer. E você se precave em relação a isso? Sim, fazendo certo. Fazendo direitinho. Mas, juridicamente, diretamente, não. Não. As pessoas têm que entender que é um procedimento que dura um certo tempo. E isso está dito desde o começo e segue a partir daí. Como é que foi a sua vinda de Uberlândia para cá? Também é também. Muito boa, porque aqui é muito melhor que Uberlândia. É, foi trabalho. Ou tem problema com poluição na hora de arrumar a sobrancelha? Esse tanto de fulizem que tem aqui que a gente mal consegue respirar. Ai, gente, eu sofri quando eu mudei para cá, viu? Os tomates. É? É. Mas você veio, claro, a gente está falando de negócio, né? Você já prospectou aqui? Como é que funcionou? A gente veio... Eu sempre tive, também, oportunidades abertas, não fecho de portas. Então, desde que eu comecei a trabalhar com sobrancelha, eu sabia que São Paulo era um bom mercado. E eu pensava, talvez um dia a gente vá. Vamos ver. E aí as coisas foram acontecendo. E o bem acompanhando, desde sempre. Claro. Ele largou a carreira anterior dele? Não. Rogério é a pessoa que topa tudo e todos. E vamos embora. É? E a pessoa falou assim, Rogério, vamos ali na Alemanha agora? Bora. Bora. Rogério fazia o quê? Antes? Ele já fez de tudo um pouco. É? É. Tentante na vida de empreender e fazer a própria vida. Agora ele trabalha com você, né? Assim, ele trabalha em produção de conteúdo seu. Sim. E cuida da clínica como um todo. Como é que são esses cursos com relação ao posicionamento nas redes que você oferece? Todos. Eu tenho um hoje, desenvolvendo outros, mas online. E aí a gente ensina a se comunicar de forma mais estratégica nas redes sociais. Então, mas ele consiste basicamente no quê, exatamente? Assim, ele tem... O meu curso, o que eu tenho hoje disponível, a gente chama de comunicação digital, né? Que é essa ideia de o que você pode fazer com as suas redes sociais para divulgar o seu negócio. Para chegar a mais pessoas, para transmitir a ideia que você tem para mais pessoas. Como você consegue olhar para o negócio que você tem e extrair dali as ideias mais atrativas mesmo. E usar isso para jogar holofote para o seu negócio e assim por diante. Então, a gente trabalha as redes sociais, a sua comunicação pessoal, profissional, né? Pessoal do seu negócio, nas redes sociais, afins comerciais. Você toca temas de política na sua rede? Você prefere não entrar nisso, não mexe nessas coisas? É, não é... É provocada a falar sobre... Porque eu tenho grande conhecimento, assim, então me respondi... Tá preocupado em ganhar dinheiro, fazer coisas... Moioco, assim, ó, se você fizer certinho, vai dar tudo certo. Faça direitinho. Não tenta dar migué. Não tenta dar migué. Não tem caminho mais curto. Faça direitinho. Siga para aquilo que já foi provado e testado que a coisa vai dar certo. Faz direito, irmão. Faz bem feito. É isso, né? É isso. Quem faz bem feito faz uma vez só. Quer dizer, tem uns caras que fazem mais do que uma vez bem feito. Eu faço mais do que uma vez bem feito, meu garotinho. Eu venho na minha. Inclusive, pite do livro, você faz bem feito. Faço, faço bem feito, mas eu queria... Tem ganhado algumas. A gente deixa, né, Denon? Claro. Ele é o host, né, velho? Eu deixo ele, né? A Bia tá aqui, tá de prova. A Bia que vai ser cliente agora da Iopos. Bia, você lembra do último que eu perdi? Se bem que a sua sobrancelha tá legal. Agora virou comentador de sobrancelha. Quer fazer uma pergunta, Bia? Pronto. Deixa eu olhar. Cara, agora eu não vou conseguir mais conversar com as pessoas. Cara, eu posso fazer uma última... Quero ver uma... Quero... Cara, eu... Desde que eu comecei a te seguir, assim, e ver as coisas, não é só o olhar estético pra sobrancelha, né? Você tem um olhar estético muito forte, muito presente em tudo que você faz. Em cada detalhe, né? Em cada detalhe. É muito legal. E é bonito mesmo. Você olha, você vê o posicionamento da mão, você vê... Minha pergunta é voltada meio pro PNL. É... Programação... PNL... PNL o quê? Nossa, eu assustei agora. É, eu também. Você percebeu que aumentou uma luz aqui dentro? Programação neurolinguística. Ah! É... É... Ó! Como? Eu tô bêbado. Você estuda isso? Tiago? Você coloca isso no teu dia a dia? É... Isso... Quanto isso é parte da comunicação? Programação neurolinguística? É... É porque você vê... Você usa isso aí? Você usa essa ferramenta, você usa essas coisas pra poder... Ou é uma coisa natural? De forma consciente, não. Não? Eu não sei o que que é isso. Boa. É mesmo? Programação neurolinguística? Não, de forma prática, não. Caraca, que engraçado. Porque eu vendo e eu falei, caramba... Domina a técnica. Domina o... É, tá entendendo? Ela sabe como o comunicado de como ela se posiciona. Como coloca a mão. O que é uma programação neurolinguística em uma oração? É. Uma oração, você quer me fuder, né? É lógico. Você quer o seu senão? Cara, duas, vai. É você conseguir utilizar... Não diretamente só a linguagem falada... Como a linguagem corporal... Pra transmitir uma ideia. E você conseguir, através disso... Capturar... O posicionamento... A visão dessa pessoa que você tá falando... E fazer com que seja mais eficiente. No geral, seria isso, entendeu? Então, tem várias posições que você pode assumir... Corpóreas... Que denunciam ou identificam... Aquilo que você está sentindo ou falando. Né? Tem pessoas que se fecham pra falar. Tem pessoas que usam as mãos. Que se abrem. Então, existe um jeito de comunicar que não é verbal. Que ele vem através do PNL e da... Por isso que eu falei... E eu vendo... E você sabe que eu adoro essa parte de... Psicologia. De psicologia e de... Psicologia esotérica. Não. Pelo contrário. Então, eu vendo... Eu falei... Caramba, tem algum PNL aí. Sabe? Tem algum trabalho com o PNL. Eu nunca estudei isso, assim... De forma objetiva. Isso, talvez... Talvez, jovem... Lendo aqueles livros... Linguagem corporal. Por... Eu falei quando eu era... Jovem. Mas... Ela tá velha. Ela tá velha. Ela tá velha. Ela tá velha, né? Ela tá velha, né? Ela falou a batiana agora. De 90 anos, né? Mas... É muito real, né? Assim... Toda a nossa comunicação não verbal diz muito. E tem muito efeito. E gera muito resultado. Tanto pessoalmente, quanto em um vídeozinho. Um recortezinho de um vídeo. E sim, a gente usa isso de forma intencional. Apesar de eu não... Ah... Você usa isso de forma intencional, então. Tá, mas é meio intuitivo. Meio intuitivo, sim. Por observação, por... E... Então, fala pra gente. Me dá duas dicas pra galera. Como que você pode... Ajuda aí. Como que você pode usar de forma intencional isso? Porque esse é um conhecimento que você adquiriu. Talvez não soubesse qual era o nome. Ou você já tinha isso dentro de você. Como? O que você pode fazer? Pra uma pessoa introvertida que não gosta de produzir conteúdo. Eu sou mil e um por cento introvertida. Então, é por isso. Porque você... E você ganha vida produzindo conteúdo. Por isso que eu tô falando, cara. Gente, eu amo a internet por isso, né? A gente encontra o nosso jeito de fazer a coisa acontecer do nosso jeito. Mas você não quer se expor. O introvertido normalmente tem essa... Vamos lá. Lato senso, né? Não tô falando das... Mas, assim... Normalmente o cara quer ficar na dele e tá cagando pros outros. Como é que você vai vender alguma coisa pra alguém que você tá cagando? Olha que arma poderosa você tem nas mãos. Você se importa pouco a opinião dos outros. Quer uma coisa que mais impede as pessoas de produzirem na internet e terem resultado na internet é preocupação com a opinião dos outros. Hater, cancelamento, etc. Pra nós isso é pouquíssimo relevante. Então, olha. A gente já pula um degrau. Já pula uma... Uma dificuldade a menos. Todo mundo, gente, tem talentos e defeitos. Sei lá. Facilidade, dificuldade. A gente só tem que articular de uma forma que faz acontecer. E a internet é terra pra todos. E na comunicação não verbal? Ah, vamos lá. Eu gosto muito da ideia de falar com as mãos e usar as mãos pra pontuar uma fala. Tipo? Então, se você vê os reels que a gente grava, né? Eu tenho a tendência de falar assim, de gravar assim. Esticulando. E aí a gente usa a mão pra ilustrar a ideia que eu quero fazer. Isso não só rede social, mas aula também. É uma forma de você organizar a ideia na mente das pessoas. Então, se você tá aqui falando assim, quietinho, a pessoa tem que imaginar tudo que você tá falando. Se você usa um pouquinho das suas mãos, do seu espaço, sua presença física, você consegue pontuar uma coisa com a outra. Exemplo prático. Quando você vai ensinar um, sei lá, contrapõe um ponto ao outro. Então, pessoal da esquerda, age assim. Pessoal da direita, age assim. E aí você pode usar a sua mão pra... Regir essas ideias, né? Super. E isso ajuda muito as pessoas a entenderem. No fim das contas, todo mundo que tá no digital, em algum momento, ensina algo, né? Então é bom a gente ter alguns recursos, assim, pra ser mais eficiente nesse processo. A hipnose usa muito isso. A o quê? A hipnose. Hipnose? Hipnose de trazer a mão e você poder juntar, você pega a atenção e traz ela pra um ponto específico e a pessoa foca naquilo. E isso muda completamente a compreensão do... Muda completamente a compreensão. E uma coisa engraçada da rede social, usar os artifícios que a gente tem a nosso favor pra ter nossos resultados. O vídeo, ele é uma coisa estática, né? Assim, sei lá, sintético, artificial, fora da realidade. Então a gente tem que ter todo um trabalho pra transmitir, através de uma gravação, algum dinamismo real. Quanto mais natural aquilo parece, mais legal. É por que que recortes de podcast viralizam e são tão legais? Porque o recorte do podcast, normalmente, a pessoa não ficou ali... Ai, deixa eu falar um negócio aqui pra câmera. Tá no papo dos... A pessoa falou, teve uma coisa antes, teve uma coisa depois e aí alguém foi lá e recortou uma coisa. Uma parte daquilo e aquilo se tornou interessante. Por que que é interessante? Porque é natural. Por que que cada vez mais isso tem tido melhores resultados? As pessoas já estão meio cansadas, né? De marketing agressivo, sustentativo, aquele negócio. Ih, cumpre de mim aquela coisa muito forçante. Então quando você aparece assim, como se você estivesse apenas conversando e através dessa conversa interessante, você transmite uma ideia super legal pra pessoa e super útil. Sabe, a forma como você acessuou a mente e o coração daquela pessoa que te ouviu é diferente do que se você tivesse fazendo a mesma mensagem assim, gravando pra câmera querendo vender algo. Então isso é um recurso que a gente usa de forma estratégica também. Tentar transmitir as ideias com mais dever. Genial. E aí, como que você consegue um artifício prático que você consegue isso? Falar com naturalidade. Falar como você falaria na vida real. Usar as mãos como você usaria na vida real. Não decorar um texto, por exemplo. Não decorar um texto. Deixar o negócio rolar. Deixar o negócio rolar. Sabe qual é a minha produção de conteúdo? Como que eu produzo conteúdo? Eu ligo a câmera. E aí, gente? Qual que é o tema do dia? Toca pau e vai. Toca de pau e vai. Porque é isso. Porque fica leve. Todas as vezes que eu sento e falo assim, vou planejar o conteúdo. Tenho que gravar isso e isso. Fica armado, né? Fica artificial. As pessoas precisaram para o artificial. É verdade. Mas você teve que aprender a não deixar bonitinha. Aí depois, um tempo, você começou a ver. Não. Ah, agora é. Você sofreu, País. Claro. Você acha que vai continuar por muito tempo essa possibilidade desse mercado em rede social? Como? Certeza daqui. Penso que para o resto da vida, né? É? Eu acho. Vai saturar? Ah, não vai, não. Não. Não vai saturar, mas... Cara, rede social. É o caminho para onde todo mundo vai ter que ir um dia. Todo mundo vai dar tarde. Todos os mercados que eram mais resistentes estão sendo obrigados a entrar agora. Inevitável, né? É inevitável. Bom demais. Bom demais. Sensacional. Animal. Pitch do livro. Muito bom. Esteticamente lindo, eu diria. Eu diria que esteticamente é lindo. Conhecendo o Belo. Inclusive, hein, Belo. Que merda, hein? Queremos você. Ô, Denon. Denon. Bom, o Belo se fudeu lá. Denon de Gueri Gueri. Explica para... Personal, hein? É... Personal. Você que não tem nenhum senso estético... Como é que você conhece o Belo? Você que não tem nenhum senso estético, por favor, explique para a convidada o que que é o pitch do livro que o Caio vai apresentar nos livros. O pitch do livro é o seguinte, você... É mesmo? Primeiro nós trouxemos os livros, né? Como é que é mesmo? Eu não sei explicar. Não quer que eu explique? Então explica. Então explica você, Caio. Assim, ó. Cada um trouxe um livro para você. Eu gosto dele falando o melhor estilo Mãe de Ná. É, é assim, ó. Cada um trouxe um livro aqui. Pensando nessa entrevista. Três caminhos. Três caminhos. Três ideias. Três imagens. Três ideias. E aí, agora, no melhor estilo Mãe de Ná, você vai aqui incorporar aqui as nossas vontades e desejos e aspirações e expectativas em relação a este episódio. Na primeira parte, o Caio vai apresentar os livros que nós trouxemos com muito carinho para você e você vai escolher adivinhando quem trouxe qual o livro. E depois, a posteriori, teremos um minuto cada um para fazer a venda do livro, o pitch do livro para você e o livro que você escolher, a melhor venda, você levará para casa. Falou, falou. É só quem que trouxe cada livro. Quem trouxe qual e o... Não, mas apresenta primeiro o livro, né, meu velho? Então quem está ouvindo não sabe qual que é o livro, né, não? Você já fez Spotify? Ah, é. Tem o Spotify. Spotify. Você atua na internet? Ou é essencial sobre o coletivismo. O livro maravilhoso. Isso é bom. Quem que fez isso aí? Qual que é a autora? Cara, eu não sei ler com essas letras aqui, tipo Y, Y... The Nice. The Nice. The Nice Changer. É... Mr. Xavier. Mr. Xavier. Está aqui para a banca. Boa. Que livro. Próximo livro. Esse aqui, cara. Foi o Camarão que mandou esse aqui, não? Não. Não sei. Alguém aqui trouxe. Eu acho que é um bom livro esse. On Public Speaking and Presenting. On Public Speaking and Presenting. Próximo. De quem que é essa porra aí? Harvard Business Review Press. Harvard? Harvard. Desculpa. Harvard. Tudo comunista, cara. Tudo comunista. Tudo é que é vermelho, a capa dessa merda aí. Tudo com a vermelha, tudo. Não, isso é confederado. É confederado. É verdade. Lá o vermelho é bom. Isso que ele está falando. Porra do livro. Não deixa nada. Fica quieto aí, rapaz. E agora aqui, ó. Isso aqui sim, velho. Aqui, ó. Alto nível. Aqui, ó. A Arte de Governar. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Isso é bom? Isso aí tá um cara boa. Só que é verde, né? Que é coríntia. Mas tá bom. Tá bom. Cara, agora quem trouxe esse livro aqui? É uma coisa vergonhosa. É uma vergonha. Isso aqui é essa biblioteca de baixo nível. Mentira. Que tava encostada numa porta pra impedir de fechar. Isso aí, cara. Isso é mentira de última hora. Quem trouxe aqui é o de última hora. Nossa senhora. Pegou numa loja de... Yoko, minha querida. Consultório de dentista. Quem você acha que trouxe qual livro? Eu aposto que este foi você. Eu? Eu posso estar mentindo. Eu posso estar mentindo. Pode ser uma pegadinha. Pode ser. Olha só a sobrancelha. Olha só. Eu não iria nessa, não. Eu não iria nessa, não. Eu não tenho essa conversinha. Eu não tenho essa conversinha mole. Eu não tenho a public speaking sem nem falar isso. Tá bom. Foi? Certeza? Você acha que foi eu? Você tem cachorro? A gente vai ver o resultado depois. Aí, ó. Pra pegar cocô de cachorro. A gente vai ver o resultado depois. Foi eu que trouxe. Eu acho que... Alguém me trouxe um livro sem nome, velho. Quem é o autor? Cadê o autor? Vamos lá. Próximo livro. Um livro ruim. Já tem erro de inglês. Eu que sou brasileiro. Tem um erro de inglês na capa. Capa? Tá ruim, cara. Tem dois on aí, você viu? Tá on, on. On. On, on. Tipo, ligue, ligue. É o quê? Ligue já? Ligue, ligue, ligue. Depois de tudo isso, acho que fui eu que trouxe isso. Claro. Claro. Você é o mais desclassificado. Tá bom. Beleza. E aí? Dennis, Dennis. Boa. Boa. Eu jamais sei onde eu fosse possível. Caio, Margaret Thatcher. A maior elegância aqui da cara da cara. Vamos falar da verdade agora? Fala. Um, dois, três e... Fala. Que foda. Mas eu troço. Você engana bem. E eu também. Não é isso aí, não. Você não vem de blazer. Você trouxe essa merda de filme. Eu vou inaugurar uma série. Você liga no meu pic, Caio. Então começa. Agora, um minuto. Um minuto. Melhor livro leva pra casa. Com certeza não vai ser essa bosta. Da série Pérolas de Aeroporto. Pérolas de Aeroporto. Então é assim, cara. Grava que possa ser, cara. Então é assim, ó. Bom livro curto, objetivo, com um monte de informação. Então assim, eu tô com medo de perder. Traz essa caneta aí. Todo mundo... Todo mundo fala assim. Pô, no meio do pitch, você é muito cuzão, velho. No meio do pitch. O cara raciocinando. O cara manda a caneta. Passa o copo aí. Porra, quem perdoa? Quem perdoa? Quem perdoa? Desculpa aí. Eu não tenho a sua classe. Desculpa. Desculpa. Desculpa ter trazido a situação. O livro é uma bosta. Eu tenho que ser desculpa. Obrigado. Então, ó. Quinze segundos. Livro prático. Muito importante. Genial. São dez capítulos de pessoas diferentes falando de várias habilidades. De o que você deve coletar para falar em público. Desde como você se conectar à pessoa. Como você deve conduzir. Como você deve produzir conteúdo. Como você deve construir e convencer pessoas. Então, para além da... Quando a gente já fala que... Ah, não. Livros muito complexos. Difíceis de ler. Livro extremamente prático. Útil. Não é brincadeira. Recomendo de verdade. O primeiro capítulo é feito por o cara que coordenou TEDx nos últimos 20 anos. Falando de estratégias de comunicação. Então, livro extremamente útil da série Pérolas de Aeroporto. Você leu? Pérolas de Aeroporto. Esse pitch seu foi de quem não leu. Foi bom. Eu gostei. Aqui, ó. Não só li como grifero. O pitch foi bom. O livro é ruim, mas o pitch foi bom. O pitch foi bom. Você sabe que você foi melhorando o livro enquanto você falava. Isso é verdade. Escalou. Escalou. Agora, esse daqui é uma pérolazinha sobre as ideias coletivistas que estão por todos os lados. Lembra da Copa Barata, então? E você, quando lê esse livro, vai identificar uma série de conceitos que estão por aí girando sem nome. Girando desconhecidos. Sorrateiros. Conduzindo o nosso dia a dia e fazendo vítimas e criando servos. Isso daqui vai abrir os seus olhos de maneira muito didática. Abrir os seus olhos não tem nada a ver com... Nesse momento ele perdeu. Cancela, cancela. Mal caráter. Mal caráter. Ele é isso. Até que tiraria, velho. Pra não parecer. Não é anticoletivismo essa porra? Enfim. Acho que você vai gostar bastante. Vou evitar pra... Eu gostei, gostei. ...cancelar. Cara, é... Yoko Maravilhosa. Muito simples, meu pitch. Muito simples e muito verdadeiro. Muito simples e muito verdadeiro. Sempre. Claro. Uma pessoa... Vai te chavecar, vai te tentar falar. Posso falar? Se os caras deixarem eu falar. Personalizado. Não, não. É simples e fácil. Uma pessoa que busca a sua liberdade financeira e individual através dos seus próprios esforços. Uma pessoa que, no seu caso, conseguiu ter um sucesso dentro do que você está buscando gigantesco e que hoje é uma referência. E uma pessoa que, acima de tudo, se demonstra forte. Por isso que eu te trouxe a Margaret Thatcher, que é a britânica do século XX. Que é a mulher e a governante que ficou mais tempo com o primeiro-ministro inglesa e é a mulher que botou Hayek na mesa e falou, isso aqui é coisa boa. Então, cara, você e a Margaret Thatcher tem tudo a ver e você tem que governar a sua vida. Ela governou um país e isso aqui é o que... Começou a apelar. Não tenho a menor dúvida que isso aqui é o que você vai levar pra casa. Esse é o meu pitch. Eu quero lembrar que ela fez parte do grupo aliado que bombardeou o seu país. Só quero avisar que, históricamente, não é bom que você apoie esse tipo de movimento. Você que vai pegar mal com seus ancestrais. Minha querida Yoko, qual livro você vai levar pra casa? Com base no pitch? Com base no pitch. Pode ir. Com base no que você quiser. É, depois de termos te humilhado. É, que bosta, viu? Vai levar o rejinho? Claro. Ah, garoto! Continua tudo igual nesse podcast. Porque é prova que você tem que apurar a questão do gosto. Não, mas não é. Tá tão bom assim. Dá pra melhorar. É o livro, é o pitch. É a relação do livro com o convidado. É tudo que você pode ver. Ele fala, gente. Ele se vendeu bem. Foi bem vendido? Ele manja. Ele treina, ele treina na frente do espelho. Treino mesmo, porque como é uma pessoa importante, eu faço questão de entregar o melhor. Eu entrego o meu melhor sempre. E é isso que eu fiz mais uma vez. E eu agradeço muito por ser o maior campeão de pitch do livro. Brincadeira. Galera, puta, obrigado. Yoko, sensacional. Parabéns pelo seu trabalho. Deixe essas redes pro pessoal. Onde que a galera te encontra. E, cara... Tem um cupom de desconto pra pobre. Professor universitário e tudo. Desconto... Filósofo. Denão 50%. Filósofo não quer nem ter sobrancelha. Não tem, Yoko. Eu quero uma bonita agora. É. Boa. Bom. Redes sociais. Instagram. Arroba Yoko Built. Underline. Isso, ó. Tô lá o tempo todo. Yoko Built. A gente resolve a vida por lá. Obrigado, viu? Sucesso. Mais sucesso pra você, viu? Denão, obrigado. É nóis. Caio, obrigado. Yoko, obrigado. Valeu, galera. Mateuzinho. Mateuzinho. Arroba, hein? Valeu. Beijo. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.